Oi pessoal, hoje eu vou gravar o vídeo, não, hoje eu vou gravar o vídeo Classe na Pista Mas o Classe na Pista é só uma música, mas o nome do Classe na Pista é Sonhos Então hoje eu vou mostrar pra vocês o clipe Sonhos Então vamos? 1, 3, 2, 1, começa! Ah! Gente, assim, quando eu vou pegar Fiz, uau! Eu só quero ter muitas histórias pra contar Tentos sonhos pra viver, muita vida pra sonhar Eu só quero ter muitas histórias pra contar Muitos sonhos pra viver, muita vida pra sonhar Se vocês estão gostando dessa música, já dá um like